E se eu te disser que eu consegui chegar num traço ideal que favorece uma baixíssima permeabilidade do nosso bloco de concreto celular, o que é que você me diz? É isso mesmo, eu consegui desenvolver um traço em que o nosso bloco de concreto celular absorve muito menos água do que os blocos convencionais de tijolo cerâmico ou de cimento convencional. Então se você quer acompanhar os testes que eu fiz para comprovar a eficiência do nosso bloco de concreto celular, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar cada etapa desse processo. Eu vou fazer um pequeno ensaio aqui para a gente medir a absorção por capilaridade do nosso bloco de concreto celular e comparar com a absorção do tijolo cerâmico e com a absorção de um bloco de cimento convencional. E aqui eu tenho todos os materiais que eu vou precisar para realizar os ensaios, eu tenho uma treina aqui onde eu vou medir a altura da lâmina de água, que eu preciso de 5 milímetros conforme a norma, 9,779. Aqui alguns ribites onde eu vou usar para apoiar os blocos e descolar eles do fundo do recipiente, porque a norma também pede isso. As três amostras de bloco, o bloco de cimento, o bloco cerâmico e o nosso bloco de concreto celular. A balança para a gente pesar o peso antes e depois da absorção da água, para a gente ver o percentual de absorção que cada bloco apresentou. E os recipientes onde eu vou encher de água, uma fina lâmina aqui de 5 milímetros, para a gente colocar só o fundo deles imerso nessa água e ver o quanto de água vai subir pelo período das próximas 72 horas. Então agora vamos pesar todas as amostras, o bloco cerâmico pesa exatamente 2,3 quilos, esse é o peso do bloco cerâmico. O bloco de cimento, bem pesado, o bloco de cimento pesa 13,8 quilos, bem pesado essa peça. E o nosso bloco de concreto celular, 9,1 quilos. Todos esses pesos aqui são dos materiais secos, eles ficaram 24 horas no sol para secar completamente e agora a gente vai colocá-los em contato com a água para ver o quanto de água vai ser absorvido por esses materiais. E o nosso bloco de cimento pesa 13,8 quilos. Então aqui eu já estou com as três amostras prontas, submersas na água, uma lâmina de 5 milímetros da face inferior do bloco. Para cima, então eu estou com o bloco de cimento, o bloco cerâmico, o bloco de concreto celular e a partir de agora eu vou monitorar a cada período até o total de 72 horas para a gente ver qual a capacidade de absorção de água que esses três tipos de blocos representam. E aí E aí E aqui estamos nós, 72 horas. 2 horas depois de eu ter colocado todos esses blocos em contato com a água e agora a gente vai ver o quanto de infiltração por capilaridade. Cada um deles absorveu e eu vou pesar também para ver em percentual qual o peso da água em proporção a massa de cada bloco que foi absorvido durante esses três dias de teste. Vamos ver quanto de altura que essa água infiltrou no bloco de cimento. Aqui está dando aproximadamente 6 centímetros. Em alguns locais 7 centímetros de altura que ela infiltrou. Aqui dentro aparentemente dá uma infiltração maior. Tem locais que chega a 8, 9 centímetros. Aqui no tijolo cerâmico em torno de 4 a 5 centímetros de infiltração. Em alguns locais 4, em alguns locais 5, já subiu a uma altura menor do que a do bloco de cimento. E no nosso bloco de concreto celular, praticamente imperceptível, a gente não consegue visualizar mancha de infiltração. Aqui tem uma pequena mancha muito pequena na base do bloco. Aqui não chega nem a 1 centímetro, é menos de 1 centímetro, é quase 1 centímetro. Em alguns locais que subiu mais, chega próximo de 1 centímetro de infiltração. Então aqui a gente já vê que o nosso bloco de concreto celular infiltrou bem menos água do que o tijolo cerâmico e do que o bloco de cimento convencional. E agora eu vou pesar para a gente ver em proporção quanto de água cada bloco desse absorveu. A norma pede que a gente enxugue, então eu vou usar essa toalha para enxugar o excesso de água, já deixei escorrer um pouco. Vou enxugar o excesso de água superficial e vou pesar para a gente comparar com o peso inicial, o peso seco, antes de colocá-los em contato com a água por 72 horas. Começar pelo bloco de cimento. Esse bloco é muito pesado, até difícil de levantar com um braço só. Tem que pegar com as duas mãos. Vamos ver agora, aqui já está ligada a balança. Olha só. 16,3 kg. É o peso dele após 72 horas absorvendo água. Agora o tijolo cerâmico, que é o excesso de água aqui. A gente vê só a quantidade de líquido que infiltrou no bloco. 2,4 kg. 2,4 kg. É o peso do tijolo após 72 horas em contato com a água. Vamos secar também o excesso dele. A gente vê a absorção que ele vai representar em relação ao peso total do bloco. Aqui ó. 9,1 kg. É o peso do bloco após 72 horas em contato com a água. Para a gente comparar com o peso anterior seco dele. E olha só. Aqui eu apresento os resultados que a gente aferiu durante essas 72 horas. Esses três dias de teste que a gente fez nessas três amostras de bloco. E olha que interessante. O peso seco do bloco de cimento convencional era de 13,8 kg. Aqui eu estou marcando em gramas. 13.800 gramas. O peso seco do tijolo cerâmico 2.300 gramas. E o peso do nosso bloco de concreto celular 9.100 gramas. E aqui a área em contato com a água de cada bloco dada por centímetro quadrado. Ou seja, a superfície do bloco. A área do bloco que estava submersa na água. Então para o bloco de cimento convencional a gente tem 171 centímetros quadrados de área submersa na água. Para o tijolo cerâmico de 8 furos aproximadamente 102 centímetros quadrados. E para o nosso bloco de concreto celular exatamente 300 centímetros quadrados. Pois a dimensão dele é 10 centímetros por 30. Isso dá 300 centímetros quadrados. Essas duas aqui são aproximadas. Porque as dimensões variam bastante dos blocos. Mas serve de parâmetro para a gente prosseguir com nossa análise. E aí o que acontece? Durante o período a gente foi aferindo. Eu fiz uma medição como você viu no vídeo. Com 3 horas após eles estarem submersos na água. E fiz outra medição com 48 horas. E para finalizar com 72 horas. Que é o período que a norma 9779 pede. A gente finalizou o teste. E aí o que aconteceu? O nível de umidade. A altura que a água subiu em cada bloco. Está registrado aqui. Aproximadamente 7 centímetros para o bloco de cimento convencional. Em torno de 5 centímetros para o bloco de tijolo cerâmico. E para o bloco de concreto celular você viu que deu menos de 1 centímetro. Eu marquei 1 centímetro aqui. Para não ficar um valor quebrado aqui na nossa análise. E o peso. Isso é uma informação muito importante. Porque aqui a gente consegue marcar exatamente. O volume de água que foi absorvido durante esse período de 72 horas. O peso após as 72 horas do bloco de cimento convencional. Foi 16.300 gramas. Isso é dado em gramas. Se você comparar com o peso seco. Ele avançou de 13.800 gramas para 16.300 gramas. Então evoluiu bastante. Absorviu bastante água esse bloco aqui. Para o tijolo cerâmico. 2.400 gramas. Ou seja, ele ganhou apenas 100 gramas. Nessas 72 horas. 100 gramas de água. E para o bloco de concreto celular. O peso permaneceu constante. Lógico que a gente sabe que ele absorveu água. Porque ele ficou úmido. Ficou com umidade. Mas como a minha balança não tem uma precisão. De menos de 100 gramas. Então ela não conseguiu identificar. O ideal é realizar esse teste com uma balança mais precisa do que a minha. Mas é o que eu tinha para o momento. Então serve de parâmetro. Mas de qualquer forma. A gente vê que pelo volume do bloco. O bloco de concreto celular. Por ter um volume tão alto. Deveria ter absorvido bastante água. E não absorveu. E a taxa de absorção de água. Que é uma das informações mais importantes desse teste. Olha só. 18,12% da massa do bloco de cimento de água. Ou seja. 18,12% de absorção de água. Para o bloco de cimento convencional. Então é uma taxa bastante alta. O bloco não estava totalmente submerso na água. Se ele estivesse totalmente submerso. Teria absorvido muito mais. Mas só em estar com essa pequena área aqui. Em contato com a água. Ele absorveu 18,12% da massa total dele de água. Isso é uma taxa de absorção muito alta. E para o tijolo cerâmico. De 8 furos. Ele absorveu 4,35%. Essas 100 gramas aqui. Que houve de absorção de água. Corresponde a 4,35% do peso total do bloco. E para o bloco de concreto celular. Lógico que a gente não conseguiu aferir. As mínimas gramas que foram absorvidas. Durante esse período. O resultado dá zero. Eu não tenho como dizer aqui. Se ele absorveu 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas. Em outra ocasião. Eu vou tentar conseguir uma balança. Mais precisa do que essa. Para realizar novamente esse teste. Para a gente ter um valor exato. E a informação mais importante. Essa aqui ó. Absorção de água por capilaridade. Era isso aqui que eu queria aferir. Com esse teste. Essa taxa de absorção. É dada por gramas por centímetro quadrado. Ou seja. Ele identifica aqui. Quantas gramas. Cada centímetro quadrado. Desse material. Absorve de água. Durante as 72 horas de teste. E olha só. Para o bloco de cimento convencional. O resultado é 14,62 gramas. Para cada centímetro quadrado. Quanto mais centímetros quadrados. Desse bloco. Estiver em contato com a água. Mais. Água. Ele vai absorver. Essa taxa é muito alta. Muito elevada. E. E mostra aqui. Esse bloco aqui. Ele realmente. Tem uma taxa de absorção. Por capilaridade. Muito alta. Já o tijolo cerâmico. Olha como deu bem mais baixo. 0,98 gramas por centímetro quadrado. Quanto mais centímetros quadrados. Desse tijolo. Estiver em contato com a água. Mais gramas de água. Ele vai absorver. E para o bloco de concreto celular. Mais uma vez. Zero. Porque eu não consegui. Aferir. Quantos gramas de água. Ele absorveu. Mais. Uma informação muito importante. É isso aqui. Olha a forma. Essa taxa aqui. Ela é dada. Pela. Quantidade de água. Que foi absorvido. O peso da água. Que foi absorvido. Nessas 72 horas. Dividido. Pela área de contato. Da amostra com a água. Ok. Então isso significa. Que quanto mais área de contato. A amostra tiver com a água. Mais. A absorção. Ela vai ter. E olha que interessante. A amostra que teve mais. Área de contato com a água. Foi o nosso bloco de concreto celular. Ele teve praticamente. Três vezes. Mais área de contato. Do que o tijolo cerâmico. E. Aproximadamente. Duas vezes. Mais área de contato. Do que o bloco de cimento convencional. E apesar disso. Ainda deu uma taxa de absorção. Praticamente nula. Muito baixa. Então isso mostra. Que esse traço. Que a gente conseguiu desenvolver. É realmente. Muito eficiente. Para. Impermeabilidade do bloco. Lógico. Que esse bloco. Não é impermeável. Ele absorveu. Alguma quantidade de água. Pouca mais absorveu. Porém. Em comparação. Com o bloco de cimento convencional. E o tijolo cerâmico. O resultado dele. É muito superior. E. Representa uma grande evolução. Nesse tipo de material. Que a gente conseguiu desenvolver agora. Um bloco de concreto celular. Com baixíssima. Taxa de absorção de água. Então era isso. Espero que você tenha entendido. Tudo que eu te mostrei nesses testes. Faz bastante tempo. Que eu venho estudando. Uma forma. De tornar a massa. Do nosso concreto celular. Menos permeável. E tentar impedir. Que a água infiltre no bloco. Ou que percole. Por capilaridade. E eu acho que dessa vez. Eu consegui. Os resultados. Dos testes. Mostram que. Hoje. A gente tem um bloco. Com uma massa. Excelente. E que bloqueia. Quase que totalmente. A infiltração de água. Por capilaridade. Então te agradeço. Por ter ficado até aqui comigo. Se gostou do vídeo. Não esquece de deixar um legal. E se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Para não perder os próximos vídeos. Que eu vou preparar. Me chamo Thiago Melo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.